E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida por completo. E neste vídeo eu peço com enorme carinho que vocês prestem muita atenção. Pois é, meus amigos e minhas amigas, pois neste vídeo nós falaremos de tudo sobre o PIS PASEP 2022, calendário de pagamento, pagamento em dobro, forma de pagamento, onde você poderá receber os seus valores e muito mais. Então assistam este vídeo até o final para ficarem antenados de tudo e muito mais, principalmente as suas dúvidas. Eu sei que você tem dúvida e você irá tirá-las neste vídeo. Agora é de extrema importância que você que não é inscrito, você que não é inscrita, não perca tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares, deixa aquele like que ajuda demais o nosso canal. Beleza? Então vamos ao que interessa. O que é PIS PASEP? O Programa de Integração Social PIS. O empregado da iniciativa privada tem acesso aos benefícios determinados por lei e ainda colabora para o desenvolvimento das empresas do setor. Isso é o PIS. Já o PASEP, paralelamente ali à criação do PIS, a Lei Complementar de número 8 de 1970, instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, com o qual a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, contribuíam com o fundo destinado aos empregados no setor público. Isso mesmo. Portanto, o PIS PASEP corresponde ao pagamento do primeiro salário mínimo por ano a todos os trabalhadores de carteira assinada ou servidores públicos. O famoso PIS PASEP. Pois é. Outra dúvida também que vocês me perguntam muito, Jefferson, como funcionam os pagamentos do PIS e do PASEP? Vejam só. O PIS, ele é realizado na Caixa Econômica Federal. Simples assim. O PASEP, ele é realizado pelo Banco do Brasil. Jefferson, não tenho conta na Caixa nem no Banco do Brasil. Seu cartão cidadão. Não tenho cartão cidadão. Você vai até a Caixa Econômica com seus documentos e sacam o valor. Outra coisa. Quem tem direito de receber o PIS PASEP agora em 2022? Veja só. Você tem que estar cadastrado no PIS PASEP há pelo menos cinco anos. Ter recebido até dois salários mínimos com carteira assinada. Entendido? Ter exercido atividade remunerada pelo menos 30 dias. Então você já começaria a receber o seu PIS PASEP. E ter seus dados informados pelo empregador, pelo seu patrão, correspondentemente lá na RAIS. Certo? Entendido? Outra pergunta que vocês me fazem muito, Jefferson. Qual será o valor do abono salarial PIS PASEP neste ano de 2022? É muito importante vocês se atentarem a isso. Os valores não são iguais para todos os beneficiários. É um valor proporcional ao tempo trabalhado, ao tempo de serviço no ano base em questão. Entendido? Tendo como proporção os meses trabalhados e o salário mínimo do ano vigente, que hoje é R$1.212. Então, vejam só. Se você trabalhou o mês de acordo com essa tabelinha aqui, você vai ganhar R$101. Dois meses, R$202. Três meses, Jefferson. Quanto é que eu vou receber? Simples, R$303. Quatro meses, R$404. Cinco meses, R$505. Seis meses, R$606. Sete meses, R$707. Oito meses, R$808. Você que trabalhou por nove meses, vai ganhar ali, ter direito a R$909. Você que trabalhou dez meses, R$1.010. Onze meses, R$1.111. E você que trabalhou doze meses, R$1.212. Levando em consideração aquelas regras que nós vimos anteriormente. Ter ali cinco anos, trabalhando dentro do PIS-PASEP, até dois salários mínimos. Essas são as regras bases para vocês receberem. Outra pergunta também. Jefferson, e quando começam os pagamentos agora em 2022? Nós queremos saber, vejam só. O Codefat terá uma reunião extraordinária nesta segunda quizena de janeiro para definir o calendário de pagamentos do PIS-PASEP em relação a 2020, certo? Em relação ao pagamento do PIS-PASEP 2021, o que diz a resolução de número 896, de 23 de março de 2021, lá no seu artigo terceiro, diz o seguinte. O abono salarial será pago de acordo com o calendário de pagamentos anual estabelecido pela Codefat no mês de janeiro de cada exercício. Então, como pode ficar o calendário de pagamentos do PIS-PASEP de acordo com o seu mês de aniversário, que vários de vocês me perguntam, Jefferson, se não vai ser aqui no primeiro semestre, nem no segundo semestre, já que o Codefat disse que ia ser de acordo com o mês de aniversário, qual é o nosso mês? Então, você que nasceu em janeiro, o previsto é receber no dia 19 de fevereiro. Você que nasceu em fevereiro, também dia 19 de fevereiro. Você que nasceu em março e abril, no dia 11 de março. Você que nasceu em maio e junho, iria receber no dia 17 do mês 4. Pois é. Você que nasceu no mês de julho e no mês de julho, no dia 16 do mês 5. Você que nasceu em agosto, no dia 18 do mês 6. Você que nasceu em setembro, no dia 15 do mês 7. Você que nasceu em outubro, no dia 14 do mês 8 de 2022. Você que nasceu em novembro, no dia 17 do mês 9 de 2022. Você que nasceu em dezembro, no dia 15 do mês 10 de 2022, em relação ao PIS. Jefferson, e em relação ao PASEP? Recebe sempre o PASEP de acordo com o seu número final. Pois é, você com o número 0, no dia 11 do 2. Você com o número 1, no dia 11 do 2 também. Você com o número 2, no dia 17 do 3. Você no número 3, 16 do 4. Você com o final do número 4, no dia 18 do 5. Você com o final do número 5, no dia 15 do 6. Vocês com o final do número 6 e 7, lá no dia 14 do 7 de 2022. Você com o final do número 8 e 9, no dia 17 do 8. Esse é o calendário do PASEP, entendeu? Agora, outra pergunta que vocês me fazem muito. Como serão efetuados os pagamentos em 2022? Atenção, meus amigos e minhas amigas. Lembrem-se dos aplicativos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O PIS, ele pode ser pago de três formas. Primeira delas, o crédito ser depositado na sua conta automaticamente. Pode sim. Ou então, outro método, saque nos caixas eletrônicos e na lotérica. E um terceiro método, na boca do caixa, você vai lá na agência e faz esse saque. Já o PASEP, também existe três formas de pagamento. A primeira forma do PASEP seria o crédito em conta, lá na sua conta do Banco do Brasil. Como também um TED, pode sim ser feito um TED. E a terceira opção, saque na boca do caixa, lá na agência do Banco do Brasil. Beleza? Outra dúvida também que vocês têm, Jefferson. E sobre o pagamento em dobro, o pagamento dobrado. E aí, o pagamento dobrado é uma possibilidade, mas ainda não é uma realidade. Pode sair nesta reunião que vai acontecer na segunda quinzena de janeiro, quanto na reunião que está prevista para o mês de março de 2022. Vai depender muito do quanto isso interessar politicamente, principalmente para o presidente Bolsonaro, que tem que captar mais e mais votos. Sendo assim, isso não seria mais uma guerra econômica, como muitos dizem, que é falta de dinheiro, né? Não, não. Não seria isso. E sim, seria mais uma necessidade política. Agora, antes que vocês me perguntem, Jefferson, mas o que você acha em relação a esse pagamento em dobro? Pessoal, no cenário político que nós estamos vivenciando hoje, eu acredito que o governo federal queira pagar esse pagamento em dobro. Porém, vale salientar que o valor que foi disponibilizado para o orçamento anual para o PIS-PASEP deste ano de 2022 só consta apenas um valor, um valorzinho. Beleza? Então, meu amigo e minha amiga, não contem muito com esse pagamento em dobro. Pode acontecer? Pode acontecer. Porém, é muito, mas muito difícil, porque o valor que está disponível é apenas o valor de um pagamento anual do PIS-PASEP. Entendido, meu amigo e minha amiga? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, nem inscrito, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Este vídeo foi com as principais perguntas que vocês me fazem tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Beleza? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. Fui.